Caio nas graças do treinador da equipe do Marília, jogou toda aquela 3, jogou também, acabou sendo utilizado na Copa Paulista onde o Marília conseguiu o vice campeonato, jogou muito bem, renovou o contrato e agora novamente o homem de confiança do técnico Guilherme Alves no meio de campo, bom jogador, Matheus Silva. Pelo meio tem o Madalena, tem livre, livre, o João Lucas, volta a bola com o Matheus Silva, parou, bom passo com o Orlando Júnior, ficou fácil demais, gol! O Botafogo, gol do Nicolas, numa grande jogada agora teve uma entrada muito forte ali, Matheus Silva no cruzamento com o Bosco! De calcanha, passe ali pro Matheus, olha o contra-ataque do time do 15, um minuto de jogo, vem pra ela o Matheus, pode fazer boa jogada, já tá dentro da grande área, vai tentar a batida, explode em cima da marcação, então por ali pra fazer a proteção do Matheus Silva. Velocidade pelo lado direito, marcado pelo Matheus Silva, balança o corpo, chega também o Marlon, tá só o Xandinho, volta a bola, melhor ainda o Matheus Silva que sai na boa com o João Lucas. Desacelera, olha só a jogada do João Lucas, bom passo do Matheus, no círculo central, recebe o Potiguara, bom passe ali, buscando, acha bem o Rodrigo. Já vai abrindo o Felipe, recuperação do Matheus Silva. Bom, manda a bola pela linha de lado e nem saiu essa bola, conseguiu fazer boa jogada ali o Mica, ficou com ela, passou pelo primeiro na sequência, veio bem no combate ali pelo meu oitavo. Todo mundo, eu vou agradecer a brilhante audiência do futebol paulista. Matheus Silva, abre bem com o Albert, fez o giro, bateu pro gol no rebote! Gol! Bola o João Lucas, volta, vai trocando passes, o Marília que não tem pressa nenhuma, vai vencendo por 1 a 0 o gol do João Lucas. Boa bola com o Luizão, tem o Anderson Brito, cruzando. Busco, vem chegando o Marília, tem o espaço, bateu! O jogador do Marília já coloca a bola em jogo novamente. Aí o Quero Quero passando ali na frente da jogada, tentando atrapalhar, o Marília vem pra batida de longe! Chegou a bola com a camisa número 10 ali, que é o Murilo. Olha o Marília, hein? Levantamento, bolão na frente, pro Roca, tá dentro da grande área, vai pintar o gol! Gol! Barão na frente, pro Roca, tá dentro dafera, vai Soo paper? Barão na frente, pro Roca, tá dentro da wyknação, anda� pra gentepezou a bola na frente, pro Roca, tá dentro da realidade! Bom lançamento do Matheus Silva Melhor ainda o domínio do Eric Bessa Vai no Manamano, pedala na grana A velocidade, cruzamento na área A bola sobrou com o Felipe Pará Ajeitou com o João Gabriel antes O Matheus Silva Apshan Deu um tapa de primeira com o Matheus Bom passo com o Eric Bessa Tem velocidade Marília Tenta cobrar rapidinho por ali Vem pra bola o camisa número 8 aí o Matheus Já distribuiu a bola pelo meio campo Dominou por ali o Murilo Volta a bola com o Matheus Tentou a ligação ali na frente Deu certo Cruzamento feito Passa por todo mundo Vai somar no gol Pé É difícil lá com o bom lateral Marcador Ubiro Volta a bola com o Matheus Silva Bola pelo meio com o Murilo Clarion tentou passe I'll take any road On my, on my way to go Go, go, go Flashback Hit that slow reload Night ride I'll take any road On my, on my way to go Go, 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 go Grind me alive with your cutting stare Crashed in the dive of your flooding prayer I want a taste of your freedom I want a taste of your freedom Crows inside when you're not there Weight of the world on me, I don't care I want a taste of your freedom I want a taste of your freedom Give me a taste of your freedom Oh, oh, oh Could you set me free Campeonato A equipe do técnico Guilherme Alves Porém Sofreu também Dez gols na competição Tem um saldo de zero Olha só que belo lançamento Do Matheus Silva Pelo lado direito Vem Orlando Júnior Tá na área O Matheus Paulista Já faz o lançamento aqui Pelo lado direito Com o Luizão Vai passando Marília vai classificando Em primeiro lugar Vai ficando de fora Da próxima fase A Itapirense Recuperou O Matheus Silva Pascou o Madalena Clareou Mateu pro gol O defende A Itapirense A Itapirense A Itapirense Música Fez o passe, o Glauco recebe o Marlon, sai da boa com o Matheus Silva Olha só a figura tática do Aldax Olha a marcação, como tá muito fechada E o Marília sempre na base do lançamento Com o Luizão de primeira, caiu Música O Capo variando vai na velocidade com o Paulinho Pelo meio tem o Rafinha Abriu No corpo, Matheus Silva Tocou por último na bola, o Matheus Silva Volta a bola com o Rafinha Olha só a figura tática do ataque Do Capariano, pedala lá o Rafinha Limpo Na bola, como um bom marcador O Matheus Silva E a torcida pede velocidade Zero, Esporte Clube São Bernardo Zero Bem o Leão Pelo meio vinha com o Thiaguinho Recuperação do Matheus Silva Tem o Eric Bessa Ele preferiu o passo com o Madalena Música Começa Hoje como capitão número 5 Vitor Souza Bola com o Matheus Silva Aberto Muito aberto O Lucas Serafini Bola pra ele na linha de fundo O Sinaldo proporcionou ali pra sua torcida Agora E quem costura no meio é o Matheus Silva Volta a bola o Murilo Olha só que bela inversão do Matheus Silva Bola com o Orlando Júnior Vai fazendo a ultrapassagem o Breno Olha só Muito mais Futebolpaulista.com.br E vem o Madalena na velocidade Tem o Heitor Roca Fez o passe com o Matheus Silva E vem o Heitor Roca E vem o Heitor Roca Trial comes all around, feels like bad No one to depend on the snow I had 80 beers on Tuesday night I had nothing to do with it I put on a little white and sang a half-tune Let a cigarette stand out I had nothing to do with the strength So each and only A piece in nowhere They know it's broken But he's the open So no emotion Marcar um pouco melhor Tentou a jogada do Marlon Buscando o jogo Bosco Fez a recuperação Fez o passe com o Matheus Silva Boa marcação do Matheus Silva A bola volta com o Guilherme Que acha bem o Orlando Paulistão A 3-2023 Fica com a bola o Matheus Silva Procura o Orlando Júnior Marcado pelo Negueba Ele vai tentando Música A PETA Legendas por TIAGO ANDERSON